Um projeto de extensão aqui da UFRN surgiu há pouco mais de um mês com um propósito muito nobre. A ideia é integrar pessoas em situação de vulnerabilidade social com a população local. Eduardo já parece estar bem familiarizado com a universidade. Afinal, toda segunda e quarta é dia de vir até o campus praticar esportes com a galera da UFRN. Para ele, hoje foi dia de praticar badminton. Estou achando um máximo. Estou muito bem recebido aqui. Estou sendo muito bem recebido. Me acolheram, me abraçaram. Eduardo faz parte de um projeto de extensão da UFRN chamado de Terceir. O objetivo é criar elos de cooperação entre os esportes e a rua. A gente traz essas pessoas que estão lá no Centro Pop, a gente vai pegá-las com a van da universidade. Traz elas para cá para o ginásio, onde estão sendo oferecidos diversos esportes para a comunidade em geral. Então, eles se inserem nesses esportes e à noite, quando acaba o período das atividades, a gente leva eles de volta para o albergue, onde muitos passam à noite, o albergue municipal. O projeto de extensão é fruto de uma cooperação entre o Instituto do Cérebro e o Departamento de Educação Física aqui da UFRN. E quem participa tem a oportunidade de praticar esportes como atletismo, natação, voleibol e outras modalidades normalmente ofertadas aqui no campus. A gente tenta também no projeto trabalhar a conscientização das pessoas, criando cartilhas e conscientização dos próprios profissionais que estão trabalhando com eles. Trazer pessoas em situação de vulnerabilidade para um novo ambiente pode ser uma alternativa que ajude a resgatar a autonomia e a independência dessas pessoas. A população em situação de rua geralmente passa por um espaço de muito ósseo, perda de vínculos afetivos. Então, inseri-los num lugar onde eles podem construir novas redes e isso acaba auxiliando a eles construírem novos projetos de vida e terem novas oportunidades. No final de tudo, não é difícil perceber que ações como essa ajudam a trazer esperança a qualquer pessoa. Depois que eu conheci essas pessoas, me deu vontade mais de voltar a estudar, conheci pessoas maravilhosas aqui da faculdade e me deu vontade de voltar a estudar.